Vem aí! 80 anos da Assembleia de Deus de Betim. 80 anos de história. Aqui na colônia Santa Isabel, começa exatamente o início das Assembleias de Deus no ano de 1938. 80 anos de bênçãos. 80 anos de vitórias. 80 anos no mesmo lugar. 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 Um culto de louvor e adoração ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores De 10 a 17 de setembro de 2018 No Templo Central, Avenida Bandeirantes 211 Centro Betim Serão oito dias de agradecimento a Deus por esta grande dádiva Com a direção geral do Pastor José Rodrigues Presidente de Honra da Debetim E Pastor Neemias Araújo Presidente da Debetim Na pregação da palavra Pastor José Wellington Presidente do Conselho da CPAD Pastor Wellington Júnior Presidente da CGADB Pastor Eliseu Rodrigues Pastor Silvan Rodrigues Pastor David Patente Pastor Nerildo Aciola E Pastor Eduardo Lopes E no louvor Shirley Carvalhais Raquel Silva Alice Maciel Elian Oliveira Oséia Zipalva Jéssica Taluani Tia Keila Silvani Anacleto E Profético Sou Venha Traga a sua família Você não pode ficar de fora desta grande festa Sônia Abraão Música Legenda por Sônia Ruberti